Alô galera, aqui é Jean, o príncipe da seresta Meu amor já ligou no meu celular Ela está com saudades, ouvindo de vontade, querendo me amar Suspeta a saideira, por favor Vou tomar uma doce de amor Se meu amor me chama, lá vou eu Me bebe a dar de amor Cair nos braços seus O nosso caso é pura emoção Amor que foi direito ao coração Seu corpo tem calor que me aquece Seu beijo me enlouquece e mata de paixão Um abraço para o meu nascimento O príncipe do brega Tamo junto, parceiro Meus amigos de bar Meu amor já ligou no meu celular Ela está com saudades, ouvindo de vontade, querendo me amar Suspeta a saideira, por favor Vou tomar uma doce de amor Se meu amor me chama, lá vou eu Me bebe a dar de amor Cair nos braços seus O nosso caso é pura emoção Amor que foi direito ao coração Seu corpo tem calor que me aquece Seu beijo me enlouquece e mata de paixão Suspeta a saideira, por favor Vou tomar uma doce de amor Se meu amor me chama, lá vou eu Me bebe a dar de amor Cair nos braços seus O nosso caso é pura emoção Amor que foi direito ao coração Seu corpo tem calor que me aquece Seu beijo me enlouquece e mata de paixão Você pode virar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Ou você não louca em um filme de temor Sinto que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ame Eu duvido do calor dessa cama Eu duvido que em seu sonho não chama por mim Acredito que a paixão no meu meu acredito Seu desejo sou eu acredito Toda briga de amor é assim Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca e um filme de terror Eu duvido que você não me ame Eu duvido que você não me ame Eu duvido do calor dessa cama Eu duvido que em seu sonho não chama por mim Acredito que a paixão no meu acredito Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu acredito Toda briga de amor é assim Música Música Meu ex-amor se não confede muito, tem outra chance pela última vez, ouça os apelos de quem canta e chora, porque seu ex agora não quer ser mais ex, passe comigo no fim de semana, em uma cabana presa os meus abraços. E até duvido que segunda-feira você ainda queira, come outros braços. E até duvido que segunda-feira você ainda queira, come outros braços. Música 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 Como já ouvo no seu coração, desde que eu deixe seu corpo sem véu, me ponha solto no quarto trancado, que eu faça um pecado que nos leve ao céu, depois da volta da troca de afeto, do seu alfabeto eu vou doar ao Z. Música E ainda tem surpresa que eu só conto, quando eu marca ponto no seu ponto G. E ainda tem surpresa que eu só conto, quando eu marca ponto no seu ponto G. Música Como já ouvo no seu coração, desde que eu deixe seu corpo sem véu, me ponha solto no quarto trancado, que eu faça um pecado que nos leve ao céu, depois da volta da troca de afeto, do seu alfabeto eu vou doar ao Z. Música E ainda tem surpresa que eu só conto, quando eu marca ponto no seu ponto G. E ainda tem surpresa que eu só conto, quando eu marca ponto no seu ponto G. E ainda tem surpresa que eu só conto, quando eu marca ponto... O seu ponto G Risque O nome do seu caderno Já não suporto o inferno O nosso amor fracassado Deixe Que eu siga novos caminhos Em busca de outros carinhos Matemos nosso passado Mas se algum dia talvez A saudaria apertar Não se perturbe Afogue a saudade nos copos De um bar Eia Tudo aqui merece espuma Com a procura da espuma Que se desmancha A saudaria 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 É maravilhoso sonhar com você Amor, como é triste acordar e não te ver Hoje que a noite está calma E que a minha alma esperava por ti Apareceste afinal Fortunada é se ser quem te adora Volta Fica comigo, só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo, não me despreze A noite é nossa e o meu amor pertence a ti Hoje eu quero mais Quero ter rural em nossas vidas Quero viver por toda a vida Pensamente Hoje que a noite está calma E que a minha alma esperava por ti Apareceste afinal Fortunada é se ser quem te adora Volta Fica comigo, só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo, não me despreze A noite é nossa e o meu amor pertence a ti Hoje eu quero mais Quero ter rural em nossas vidas Quero viver por toda a vida Essa noite Eu era tão feliz Eu tinha um grande amor Que um dia foi embora Só deixou saudade E agora me deixou Não teve dó de mim E isso dói demais De dia eu chorei De dia eu chorei De tarde eu penei De noite não tem mais Eu já tentei mudar Fazer com outro amor Mas juro que estranhei Gozaram, não gostei Meu mundo acabou Aquele amor que faz gostoso Me deixou Aquele amor que faz gostoso me deixou Eu era tão feliz, eu tinha um grande amor Que um dia foi embora, só deixou saudade E agora me deixou Não teve dó de mim E isso dói demais De dia eu chorei, de tarde eu penei De noite não tem mais Eu já tentei mudar Fazer com outro amor Mas juro que estranhei Gostaram, não gostei Meu mundo acabou Aquele amor que faz gostoso me deixou 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 Não vou dizer que não te quero Porque sabes que te quero Me conheces bem Formamos um casal perfeito Mesmo com alguns defeitos Que aqui não tem Mas quando nós vamos pra cama Nossos corpos se esparramam Tudo fica além O seu querer é como o meu O meu é como o seu A volta é pra ninguém Às vezes fico só pensando Chega até fazer os planos bons para nós dois Como tem vez que joga o vento Como tem vez que joga o verde Pra saber se cai comigo De sofrer depois Ou seja, vacilou comigo Se não fôssemos amigos Eu diria sim Não fale nunca mais comigo Vai procurar seus amigos Se esqueça de mim Mas o que adianta Eu dizer que não te quero E voltar atrás Vou viver com o que não quero Não quero jamais Vou piscar de olho o fogo E volto pra você Melhor ficar assim Sempre que puder entrar A gente faz o amor Quando precisar de mim Eu só chamar meu amor Você diz Eu quero assim E volto Eu te dou Não deixo nem conversa Meu amor Eu te quero Seja tu Seito que for Eu te quero Eu te quero Eu te quero As vezes Fico só pensando Chega até fazer os planos Bons para nós dois Como tem vez que joga o verde Pra saber se cai comigo De sofrer depois Ou seja, vacilou comigo Se não fôssemos amigos Eu diria sim Não fale nunca mais comigo Vai procura seus amigos Se esqueça de mim Mas o que adianta Eu dizer que não te quero E voltar atrás Vou viver com o que não quero Não quero jamais Eu bisquear de olho Eu pulo E volto Pra você É não ficar assim Sempre que puder entrar A gente faz o amor Quando precisar de mim Eu só chamar meu amor Você diz Eu quero assim E volto Eu te dou Não deixo Nem conversa Nem conversa Nem conversa Nem conversa Eu te quero Seja do Seito que for Você pode encontrar Muitos amores Mas ninguém vai te dar O que eu te dei Podem até te dar Algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode provar Milhões de beijos Mas sei que você vai Lembrar de mim Pois sempre que o outro Te tocar A hora você pode Se entregar Mas não vai me esquecer De mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria Solidão Saudade vai Chamar meu nome Meu nome Eu vou ficar No verso triste De paixão Em cada sonho De verão O toque do seu telefone Você vai ver Você pode provar Milhões de beijos Mas sei que você vai Lembrar de mim Pois sempre que o outro Te tocar Na hora você pode Se entregar Mas não vai me esquecer De mesmo assim Eu vou ficar Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria Solidão Saudade vai Chamar meu nome Meu nome Eu vou ficar Do verso triste Do verso triste De paixão Em cada sonho De verão Do verão Do toque do seu telefone Do toque do seu telefone Eu vou ficar Do verso triste Do verso triste De paixão Em cada sonho De verão Do toque do seu telefone Você vai verão Você vai ver Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você O outro diz esqueça Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você O outro diz esqueça Mas já acontece que meu coração não há de papel Que a chuva morre e as palavras se apagam A minha mente gira preto, nunca no céu Tentando achar a saída Pra tirar você da minha vida Tentativas e vão Tentar tirar você do coração E como vou viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Tentar tirar você do coração E como vou viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você da minha cabeça Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você da minha cabeça Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você da minha cabeça Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você O outro diz esqueça Mas já acontece que meu coração não há de papão Que a chuva morre e as palavras se apagam A minha mente gira perto um carrocél Tentando achar a saída Pra tirar você da minha vida Tentativas em vão Tentar tirar você do coração E como vou viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Tentativas em vão Tentar tirar você do coração E como vou viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Tentativas em vão Tentar tirar você do coração E como vou viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Tentativas em vão Tentar tirar você do coração E como vou viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você E o outro diz esqueça Se eu soubesse o que fazer Doente de amor Procure remédio na vida noturna Qual a flor da noite E eu aguarde aqui na zona sul A dor do amor Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sai de que jeito Se descei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu prefi demais E não consigo me lembrar Qual é o nome Daquela mulher A flor da noite Na boate azul Um abraço Um abraço Paralelo com os sonhos Alô parceiro Estão juntos Doente de amor Procure remédio na vida noturna Qual a flor da noite E eu aguarde E aqui na zona sul A dor do amor É do outro amor Que agir de cura E curar a dor Nesse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão borora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a mama da noite Que estava comigo Não bem foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sai de que jeito Se descei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu me vi demais E não consigo Me lembrar Se quer Qual é o nome Daquela mulher A flor da noite Na boate azul A flor da noite Hoje eu lembrei de nós dois Ouvindo o rei Dizem que um homem não deve chorar Mas eu chorei Eu te amo tanto e como é grande meu amor Por você Eu daria minha vida pra voltar outra vez Preciso acabar com essa solidão Eu te darei o seu perdão Onde você estiver Não se esqueça de mim A distância machuca demais Quando o amor se vai assim Eu te amo Eu te amo Essa é a nossa canção No fundo do meu coração Quero você perto de mim Eu te amo Eu te amo Dura o seu povo demais Por isso que eu fico assim Quero que vá tudo pro inferno Sem você aqui Preciso acabar com essa solidão Eu te darei o seu perdão Eu te darei o seu perdão Eu te amo Eu te amo Essa é a nossa canção Se você aqui Eu te amo 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 Você é o príncipe da seresta Meu pai lhe deu inteligência Para salvar vidas Você não salvou Em vez de curar uns enfermos Armas nucleares Você fabricou Usando sua capacidade Você destruiu Você se condenou A sua ganância foi tanta Que a você mesmo Você exterminou O avião que você inventou Foi para levar A paz e a esperança Não para matar seus irmãos Nem para jogar bombas Nas minhas crianças Foi você quem causou com essa guerra Destruiu a terra dos seus ancestrais Você é chamado de homem Mas é o pior dos animais Agora que estás acabado pra sempre Vou ver se você é culpado ou inocente Você é um monstro Você é um monstro covarde e profano É um grão de areia Frente ao Luciano Seu ouro falo alto Você todo comprou Pisou nos mandamentos Que a lei santa ensinou A mim você não cumpra O dinheiro seu Eu sou Jesus Cristo Eu sou Jesus Cristo Oh Filho de Deus Eu me lembro daquele dia Que você apareceu Um sorriso muito triste E o olhar de quem sofreu Eu lhe dei o meu carinho Fiz você muito feliz E agora você Você diz Você diz Não me querer Cheque minhas qualidades Cobrem meus defeitos Cheque minhas qualidades Cobrem meus defeitos E não é direito você Querer por todos contra mim O que passa em nossa casa Você sai a comentar Chega até a falar mentiras Pra poder me incriminar Diz que eu não lido nada Esquecendo de lembrar Que o meu nome eu lhe dei Fazendo todos respeitar Cheque minhas qualidades Cobrem meus defeitos Cheque minhas qualidades Cobrem meus defeitos E não é direito você Querer por todos contra mim Mas eu sou bastante forte Que coloque meu lugar E coloque meu lugar Minha personalidade E que pode abalar Você vive de passeios Pra fazer raiva em mim E eu não ligo por E eu não ligo porquê Já não me importo Eu penso assim Cheque minhas qualidades Cheque minhas qualidades Cobrem meus defeitos Cheque minhas qualidades Cobrem meus defeitos E não é direito você Querer por todos contra mim Cheque minhas qualidades Cheque minhas qualidades Cheque minhas qualidades Cobrem meus defeitos E não é direito você Querer por todos contra mim Elas enlouquecem, elas enlouquecem Vou botar meu robôzão, vou acelerar meu foguetão Elas enlouquecem, elas enlouquecem Vou botar meu robôzão, vou acelerar meu foguetão O uísque nós comprou e a bala do bom Tudo que elas querem, o 2E já comprou O uísque nós comprou e a bala do bom Tudo que elas querem, o 2E já comprou Vai sentar no meu robô, vai entrar no camaro Vai sentar no meu robô, vai entrar no camaro Elas enlouquecem, elas enlouquecem Vou botar meu robôzão, vou acelerar meu foguetão Elas enlouquecem, elas enlouquecem Vou botar meu robôzão, vou acelerar meu foguetão O uísque nós comprou e a bala do bom Tudo que elas querem, o 2E já comprou O uísque nós comprou e a bala do bom Tudo que elas querem, o 2E já comprou Vai sentar no meu robô, vai entrar no camaro Vai sentar no meu robô, vai entrar no camaro Elas enlouquecem, elas enlouquecem Vou botar meu robôzão, vou acelerar meu foguetão Elas enlouquecem, elas enlouquecem Vou botar meu robôzão, vou acelerar meu foguetão Vou botar meu robôdão Vamos lá!